E o outro bandido popularmente conhecido como Peste, olha o nome do cara, o apelido do cara. Joãozinho na chamada falou, se é Peste, está procurando o quê? Está procurando confusão, né? Olha, foi pego ao furtar uma distribuidora de bebidas em Vazagrande. Ele possui só 18 passagens criminais, só 18. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação do Peste. João Fernandes mostra pra gente. O homem que dorme tranquilamente no banco, dentro da delegacia, é o mesmo que aparece nessas imagens. Everson de Campos Santos, conhecido como Peste, com o pano enrolado na cabeça e um lenço no rosto, invadiu uma distribuidora de bebidas em Vazagrande e fez a limpa. Como não encontrou dinheiro no caixa, começou a encher sacolas, principalmente com maços de cigarro. Ele é rápido e vai embora por onde entrou, pelo telhado da loja. Já fomos acionados pelo CIOSP, né? Em torno de... por volta de 3, 3h30 da manhã. E o proprietário fez contato com a gente e informou a situação. Nós visualizamos pelas câmeras que o suspeito realmente tinha adentrado dentro do comércio. E quando a viatura chegou, o suspeito fugiu, subindo ao forro e ficou escondido em uma edificação abandonada. Fizemos algumas adentrações lá e não conseguimos localizá-lo. Alguns moradores, em apoio ao dono da loja, continuaram as buscas. Três horas depois, tentando localizar o criminoso, Peste foi encontrado saindo de uma região de mata. Por volta de 6 horas da manhã, o proprietário liga de novo, lá no quarto batalhão, informando que localizou o suspeito, né? Ele tinha saído de um matagal, provavelmente estava escondido, né? E a população ajudou a prendê-lo e alguns agrediram. E o mesmo ficou bem lesionado aí, tivemos que levar no pronto-socorro. Quer dizer, né? Ele apanhou bastante, está bem machucado ali a população, mesmo que acabou fazendo justiça com as próprias mãos. Até porque, soldado, ele tem mais de 18 passagens pela polícia, ou seja, já devia vir aterrorizando ali o bairro, os comerciantes? Corretamente, corretamente. Ele é um indivíduo que já tem bastante passagem pela polícia, né? Pelo mesmo crime, né? De furto. E a população já não aguenta mais, né? Já está saturada, já é tanta criminalidade aí. Principalmente ali na área central, ali nos comércios. Há suspeita, inclusive, que ele já vem, ou já vinha cometendo esse crime já há algum tempo, né? A gente mesmo já fez reportagem lá, dizendo de um indivíduo que já vinha. Pode ser ele, né, soldado? Exatamente, exatamente. Inclusive, essa semana também já aconteceu outros furtos, né? E o que tudo indica tem as mesmas características, os mesmos modos operantes, né? E pelo jeito tem 18 passagens pela polícia, ele não está nem aí, parece que não tem medo, né? Ele vai praticando o crime e não está nem aí. É, já perdeu medo, né? Da justiça, né? Então, e o mesmo ainda faz uso de tornozeleira que, inclusive, está desligada, né? Os produtos furtados da distribuidora ainda não foram recuperados. O dono da loja não quis gravar a entrevista, mas disse que essa é a primeira vez que invadem o local e que ainda vai contabilizar os prejuízos. O que é isso?